Já está nos nossos estudos o major Geraldo Rodrigues Alves Júnior. A gente conhecia ele desde os tempos de capitão, quando coordenava Itapema, passou a coordenar também todo o litoral e agora vem o novo desafio na sua carreira. Muito boa tarde. A gente chama ainda de major, né? Ou agora secretário. Comandante Rodrigues, se desafiam na sua vida, dizem que quem começa nessa área militar vive de desafios. É isso mesmo? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, nós que somos militares, quando nós assumimos um compromisso, um comando, nós temos uma missão. A gente sempre é baseado nas nossas missões que nós fazemos alguma coisa naquele local que nós comandamos. E o convite para ser secretário de segurança de Itapema, como já tinha te falado, comandei cinco anos e dois meses a polícia militar em Itapema. O convite veio numa hora que eu estava fazendo os cálculos aí para a minha promoção, a próxima promoção, a tenente coronel. e o desafio falou mais alto, né? Em criar uma guarda do início, né? Porque Itapema não tem guarda municipal ainda, nós temos agentes de trânsito. Então, esse desafio eu aceitei e já estamos ali trabalhando há duas semanas, né? Na formação ali da lei da guarda municipal. Desde que aceitou, já começou a trabalhar. É, na verdade, eu já tinha, antes mesmo de assumir como secretário, foi criado na ANFRE, né? O colegiado de segurança pública, onde o prefeito Emerson é o presidente e a prefeita Nilza já havia feito esse convite para eu assumir a secretaria, pediu que eu participasse dessa reunião, eu fui nessa primeira reunião dos secretariados, né? E Itapema é o vice-presidente já, tem a vice-presidência desse colegiado. Balneário Camboriú ficou com a presidência e mesmo antes de assumir a secretaria eu já estava como vice-presidente, né? E agora retorna para Itapema, né? Era comandante, como o senhor disse, mais de cinco anos ali, talvez um recorde, e aí logo depois acabou indo para outro município, Balneário Camboriú, se eu não me engano, até que depois foi para a polícia rodoviária e agora retorna para o município de Itapema. Esse laço durante esses longos anos aí também pesou. É, como eu falei, eu fiquei cinco anos e dois meses, né? Na verdade eu fui diretamente para a polícia militar rodoviária, né? Comandante à época, coronel Evaldo, que já tinha sido meu comandante anteriormente, me fez um convite, né? Para comandar a região lá de Junivilha Canoinhas, eu aceitei, fiquei seis meses lá, até que aceitei o convite de voltar para Itapema, né? Então, na verdade eu volto a casa, né? E vou ser morador de Itapema, já tinha essa perspectiva, né? E agora se concretizou. E mudou cem por cento a tua vida. Cem por cento, né? Eu estou... Vamos lá, né? De policial militar, depois de policial rodoviário e agora secretário de segurança. Faz um paralelo para a gente entender o que pode mudar. É, eu 30 anos e cinco meses na polícia militar, né? Então eu estou acostumado com ser militar nesses 30 anos. Agora eu estou indo para o mundo civil. Claro que a segurança é sempre foi o meu foco. A gente sempre trabalha com segurança. Muda totalmente, né? Agora eu vou trabalhar com servidores da segurança, mas não mais militares, e sim civis. É um pouco diferente, né? Nós temos na polícia militar, regulamentos disciplinares, bem mais rígidos do que o mundo civil. Então nós criamos a lei da guarda, encaminhei lá o jurídico na segunda-feira, como eu te falei. Criamos o estatuto, né? Da guarda municipal, baseado na lei federal, e colocamos ali a nossa cerejinha no bolo, né? E fizemos um estatuto bem completo. A ideia é que a nossa lei tem cento e cinquenta artigos e cinco anexos. E pode se dizer que Itapema dá um passo à frente em relação aos outros municípios com a criação dessa secretaria? Com certeza, né? A constituição ela é bem clara, né? Segurança é direito de todos, responsabilidade também de todos, né? E os municípios têm acatado isso, né? Na ANFRE nós temos onze municípios, a maioria deles já está pensando em criar guarda, né? Que nós temos ali Itajaí, Balneário Camboriú, os outros são agentes de trânsito, né? Porto Belo tem a guarda deles, que agora vai fazer o curso esse ano ainda. Então tá, é a tendência, né? Que se municipalize um pouco a segurança, pra ajudar, né? A polícia militar nessa parte de polícia, policiamento ostensível, policiamento de rua, né? Major, dá pra também dizer que essa longa, vasta experiência como servidor público, como policial militar, vai contribuir significativamente pra um melhor desempenho à frente dessa secretaria? Com certeza, a gente traz as experiências que nós tivemos durante esses trinta anos, o que deu certo, o que deu errado, como te falei, nós criamos um estatuto já pensando no que deu errado em alguns pontos, né? E retiramos isso, acancetamos aquilo que a gente tem de bom, é, pra ser uma ideia que eu pesquisei em várias guardas aí que a gente conhece, não só aqui em Santa Catarina, e buscamos o melhor de cada uma, né? Pra pôr na nossa guarda aqui de Itapema. Trouxe gente de fora também, talvez até que fazia parte da polícia pra compor o time? É, eu trouxe, eu fiz uma, depois da lei montada, né? Criada, a gente fez uma reunião técnica, né? Eu trouxe pessoas, policiais militares, até civis mesmo, né? Que conhecem de segurança, né? Um deles foi um dos criadores da guarda de Joinville, né? Da guarda municipal de Joinville, então ele tinha uma experiência bastante grande nesse aspecto, trouxe ele também pra essa reunião, debatemos artigo por artigo da lei, passamos um dia inteiro discutindo isso, né? Algumas informações melhores, ou aquilo que a gente pode ir melhorando nessa nossa reunião, e acrescentamos até mais alguns artigos nessa nossa reunião. Eu acredito que ela está bem elaborada, né? Agora vai passar pelo Cribo do Jurídico, né? E depois vai a Câmara de Vereadores para aprovação, que pelo que eu tenho conversado com os vereadores, acredito que seja unânime nessa votação. E também mudou um pouquinho, porque eram várias pastas que agora faz parte somente dessa pasta da segurança, né? É, vem pra minha pasta agora a guarda, quando for criada, né? Mas eu já tenho os agentes de trânsito e a defesa civil. Então as demandas dessas duas, desses dois órgãos, a gente já está, né? Como eu falei, dessas duas semanas, além de fazer, tá criando a lei, vendo as demandas que precisam, né? A gente precisa ver, rever o trânsito todo de Itapema. A defesa civil também tinha algumas demandas que nós fomos alinhando já com os diretores, né? Então tá bem alinhado, a nossa secretaria já está bem alinhada. E agora é bora trabalhar, então? Agora é trabalhar. Major, obrigado pela sua participação, esclarecedores aí. E Itapema tem muito a ganhar com uma secretaria como essa. Com certeza, a secretaria de segurança, ela vai trabalhar sempre em prol da comunidade, né? Você deve saber que eu sempre, o meu telefone particular está nas mãos, é público, né? Então, essas portas abertas que eu tinha como comandante, que eu deixei pra comunidade enquanto comandante da PM, continua na secretaria, as portas estão abertas, né? Nós ainda não temos um local nosso, físico, próprio, né? Estamos lá no Itatrame, por enquanto, onde é a obras, né? Mas já tem uma sala, já posso receber o público e já tô recebendo, né? O pessoal já começou a comparecer lá, já movimentar a nossa secretaria. Sucesso dessa nova etapa, então. Parabéns. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.